Bom dia, tudo bem? Vamos fazer as correções das questões da aula passada e dar continuidade à matéria. Então, assim, voltando lá, estamos falando na aula passada sobre meus direitos e meus deveres. E aí, o primeiro questionamento que nós tínhamos era esse aqui. O que é permitido e o que não é permitido em sala de aula? Então, assim, o nosso espaço é pequeno, vamos colocar aqui um de cada, né? Porque assim, nós já sabemos, então vamos registrar o que couber aqui. Se vocês tiverem colocado mais coisas, não tem problema, certo? Então, vamos lá. Permitido O que é permitido em sala de aula? É permitido tirar dúvidas. Certo? E outras coisas mais. O que não é permitido? Não é permitido conversar durante a explicação. Certo? Tem muitas outras coisas. Assim, não é permitido correr na sala, não é permitido correr na sala de aula, não é permitido danificar os objetos em sala de aula. Mas, assim, permitido, além de tirar dúvidas, vocês podem pedir para sair quando sentirem necessidade. Pode conversar com um amigo desde que não seja na hora da explicação. É permitido ajudar o amigo. É permitido ajudar o amigo. E outras coisas mais, né? Vamos lá, continuando. Aqui, para saber mais, vimos mão na massa. O mão na massa, vocês tinham que desenhar pessoas que ajudam no funcionamento da sua escola. Então, como eu mencionei na aula passada, vocês vão ajudar alguém, desculpa, vão desenhar alguém que ajuda no funcionamento da escola. Que, no caso, seriam professores, diretoras, meninas da secretaria, tia Raquel, tio Paulo, as tias da limpeza, as auxiliares. Enfim, todos que ajudam a gente lá na escola. Certo? Aqui, com a lupa na mão, vocês já tinham que entrevistar um adulto da casa de vocês. Então, assim, nome completo, profissão e função exercida. Certo? Isso aí a gente pode dar uma olhadinha nas aulas presenciais. Então, completar isso aí, tá tudo certo. E, depois disso, ir até lá na página 35 do material de apoio e desenhar essa pessoa que foi entrevistada trabalhando. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Para a nossa aula de hoje. Já vamos começar aqui com um vídeo. Esse vídeo aqui, que vocês assistam, ele vai explicar melhor sobre as diferenças, né? Entre as pessoas. Vai mostrar como somos diferentes. Aqui, vamos falar sobre o respeito ao próximo. Até aqui, você aprendeu que existem grupos de pessoas dos quais fazemos parte. Cada grupo tem seus interesses. Mas, algumas vezes, o que interessa para uma pessoa, não agrada a outra. Então, tá aqui, ó. Não sei. Gostei. Não gostei. É a opinião de cada um. Um não sabe, o outro gostou e a outra não gostou. Imagine que sua escola precise ser transferida para um lugar muito longe de onde está agora. Então, imagine lá. O colégio Tote vai ter que sair daquele lugar. Como você receberia essa informação? Como que vocês ficariam? Se vocês soubessem que o colégio vai ter que sair daquele lugar. Você ficaria feliz, triste ou não se importariam? O que seus colegas achariam? Então, assim, se chegassem para vocês, se eu chegasse para vocês e falassem Olha, turminha, o colégio Tote vai ter que sair daqui. Não pode mais ficar nesse lugar. Vai ter que ser transferido e agora ele vai ficar num lugar muito longe. O que vocês achariam disso? Ficariam feliz? Triste? Não se importa? Ah, tanto faz. Então, vamos lá. Mão na massa. Desenhe no espaço a seguir qual seria a sua reação se a escola precisasse mudar de lugar. Então, nesse espaço aqui, vocês vão desenhar. Como que vocês se sentiriam? Qual seria a reação de vocês? Como que vocês ficariam se soubesse disso? Então, vocês vão desenhar vocês aqui, ó. Ter diferentes interesses pode provocar discussões e brigas. O melhor jeito de evitar discussões é tentar resolver por meio de conversas para que as pessoas cheguem a um consenso. O que é o consenso? O que é o consenso? Aqui, ó. Glossário. Que eu sempre falo para vocês as palavrinhas diferentes. Lembra? Só que nós procuramos lá no dicionário. Lembra do dicionário que eu apresentei para vocês? Onde tem todas as palavras organizadas em ordem alfabética e o significado de cada palavrinha que vocês vão conhecerem tem ali. Então, assim, ó. Consenso. Consenso é quando as pessoas concordam quanto a ideias e opiniões. Ou seja, o melhor jeito de evitar discussões é tentar resolver por meio de conversas para que as pessoas cheguem a um consenso. Ou seja, chegar ali numa resposta que seja bom para todo mundo. Então, assim, que... Ah, todo mundo concorda, né? Ah, ficou legal assim? Ah, ficou. Então, tá bom. Se todo mundo gostou, vai ficar dessa maneira. Certo? Em uma conversa, todas as pessoas têm direito de expressar sua opinião e devem ser ouvidas e respeitadas. De olho no local. Se você pudesse mudar a cor da sua sala de aula, que cor escolheria? No quadro abaixo, desenhe sua sala com a nova cor e depois compare com os desenhos de seus colegas. Então, aqui vai ser mais uma atividade que vocês vão fazer, mas que no momento não vai dar para ser comparada. Certo? Quando voltarmos... Vou voltar a falar isso. Faremos uma revisão e aí a gente vê qual a cor que cada aluno escolheu. Será que todos escolheriam a mesma cor? Veremos isso, hein? Então, assim, ó. Nesse quadro aqui, vocês vão desenhar a sala de aula de vocês com uma nova cor. Certo? Virando a página, vamos lá para a próxima página. Regras de convivência. As regras de convivência são princípios que devemos seguir e que melhoram a convivência entre as pessoas. Essas regras servem para nos dizer o que podemos e o que não podemos fazer. Mão na massa. Com a ajuda de um adulto, escreva quatro regras da sua casa. Certo? Lembra que eu falei que todo lugar tem regras, inclusive em casa? Então, aqui vocês vão colocar quatro regras da casa de vocês. Duas coisas que vocês podem fazer em casa e duas coisas que não podem fazer em casa. De olho no local. Acompanhe a leitura que o professor fará em cada quadro. Então, pinte de vermelho o que não se pode fazer na sua escola e de azul o que se pode fazer. Aqui nós temos, ó, jogar lixo no chão. Pode jogar lixo no chão? Brincar. Vocês podem brincar na escola? Respeitar o professor. Quebrar objetos da escola. Brigar com os colegas. Pensem bem. Agora, crie com seus colegas e com o professor algumas regras para a sua sala de aula. O professor vai montar um quadro com as ideias e colar na parede da sala. Então, assim, essa parte aqui das regras, na verdade, nós fizemos isso, né? São coisas que nós fazemos sempre, assim, eu costumo fazer nos primeiros dias de aula. Que são os nossos combinados que seguem para o ano inteiro. Então, assim, quando nós voltarmos, falaremos sobre isso novamente e aí, então, eu vou colocar as regras no cartaz e deixaremos exposto em sala de aula. Tudo bem? Então, para hoje, é só isso. Certo? Qualquer dúvida, fala, entra em contato comigo, pede com a mamãe e ela sabe como. Tudo bem? Boa aula para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.